Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. E hoje eu quero atualizar vocês de algumas coisas que estão acontecendo por aqui. Que são muitas coisas, muitas coisas mesmo. Tipo, nas últimas semanas, muitas coisas aconteceram. E eu vou começar pelo que mais tem me dado orgulho recentemente, que é eu ter conseguido construir o meu primeiro módulo para os eletroblocks. Gente, estamos com notícias fresquinhas aqui do módulo T pela primeira vez funcionando, hein? Olha só, como é que vira? Júlia, vem de forma, hein? Olha só, galera. Esse daqui é o protótipo do nosso primeiro módulo T. Viram só? Não, tá funcionando. É que a gente tem que fazer o teste com a mão, né? Ele ainda não tá validado e tudo certo. Mas aí dá certo, gente, porque o circuito deu certo, hein? Se você não tá muito ligado aí no canal recentemente, não sabe o que são os eletroblocks, Eletroblocks é a startup a qual eu estou participando. E os eletroblocks são bloquinhos para brincar e criar com eletrônica. Para que qualquer pessoa que nunca mexeu com eletrônica antes consiga sentir os efeitos da eletrônica e consiga criar seus pequenos projetos utilizando eletrônica, eles são bloquinhos divertidos, seguros, fáceis de utilizar. A ideia é que a eletrônica seja apresentada de forma muito mais divertida, prática e simples para quem nunca mexeu com isso. Realmente para que qualquer pessoa consiga inserir eletrônica nos seus projetinhos pessoais. E a pessoa responsável no momento para construir esses circuitos eletrônicos sou eu. A minha primeira tarefa na startup foi criar esse bloquinho. E o funcionamento desse bloquinho, ele é até bem simples. A ideia é que a energia passe por um lado e se espalhe para os lados. Porque hoje, o que acontece com os eletroblocks é que quando tu vai brincar com os bloquinhos, tu só consegue conectar um atrás do outro. E se a gente conseguir separar esses circuitos, trazendo aí também a ideia de circuitos em paralelo, então é possível fazer circuitos independentes utilizando a mesma fonte de energia. O nome desse bloquinho se chama T. Então a minha tarefa era desenvolver o módulo T. Já tem dois vídeos aqui no canal mostrando o desenvolvimento dos eletroblocks. E no último vídeo, inclusive, vocês viram que eu estava passando muito trabalho para conseguir construir esse negócio. Isso eu acho que é porque hoje a gente ainda não tem as ferramentas adequadas para construir placas de circuito. Mas a gente tem que dar um jeito com o que a gente tem, né? Isso não podia me impedir de conseguir desenvolver o módulo T. Então o processo de criação desse módulo, ele aconteceu da seguinte forma. A primeira coisa eu tive que fazer um desenho de como que ia ficar o circuito desse módulo. E depois do esquemático desse circuito, eu tinha que desenvolver então o desenho de como que ia ficar a placa. Nesse momento eu tive até bastante dificuldade, porque os eletroblocks eles têm um desenho bem específico ali para que a gente consiga prender a base, os conectores. Então eu tive que fazer aquele desenho ali com muito cuidado e com medidas bem específicas para cada pontinho. Então foi bem trabalhoso. Depois que esse desenho, eu precisava imprimir esse desenho em uma placa de circuito e eu utilizei uma técnica meio esquisita, que eu nunca vi ninguém fazer desse jeito, mas... Essa técnica surgiu quando eu precisava fazer um tamagotchi. Vou até deixar o vídeo aqui do tamagotchi explicando para vocês melhor como que eu desenvolvi ele. E essa é uma técnica que só dá certo por conta dos materiais que a gente tem lá no light. Então o que eu faço é passar o negativo do desenho desse circuito para a cortadora laser. E a ideia é que ela grave esse negativo e uma tinta muito específica e muito especial chamada tinta acrílica, que você pode encontrar em qualquer papelaria, é passada em cima da placa e quando o laser passa ele, tipo, queima essa tinta. Então só fica protegido com tinta a parte do circuito que a gente não quer que seja corroído quando a gente vai lá fazer aquele banhinho do percoloreto de ferro e tudo mais. Então assim que a placa saiu da cortadora laser, eu deixei ela no banho do percoloreto de ferro. Depois a gente teve que dar um jeito de fazer os furos nessa placa, o que deu muito trabalho porque a gente não tem as ferramentas certas. Depois disso eu coloquei os componentes eletrônicos na placa, percebi que eu tinha feito merda e tinha feito a ligação errada, então eu tive que fazer uma enjambração ali com os fios para poder dar certo. E daí deu certo. E daí a gente testou e até agora está funcionando. Está faltando alguns testes ainda assim mais bem específicos para a gente ver se a gente não está perdendo energia aí conforme os blocos vão sendo conectados. Mas eu estou com boas esperanças agora. Eu acho que agora vai dar certo de verdade. E toda essa correria aconteceu por conta de que a gente queria levar o novo módulo dos eletroblocos para o evento SESI Consciência. Sempre que a gente vai participar de algum evento, a gente acaba colocando algumas metas que a gente quer desenvolver nos eletroblocos para ter pronto no dia do evento. E nesse caso a gente tinha algumas metas e uma delas era o módulo T, que era a meta que eu precisava desenvolver e que eu precisava cumprir. E deu certo. Só que não deu certo também de fazer com que esse bloquinho fosse, assim, tivesse uma estética agradável o suficiente para ser utilizada, né? Eu finalizei realmente no último dia à noite. Não deu para deixar ele tão bonito, mas ele foi desenvolvido. Então considero que eu consegui cumprir a meta. Vou ser sincera. Eu não achei que o evento ia ser tão legal quanto foi. Sério, foi muito legal mesmo. Eu realmente achei que ia ser parecido com outros eventos que a gente já tinha participado. Onde a gente ia lá e as pessoas vinham, meio que brincavam com as coisas que a gente estava expondo. Tipo, utilizavam elas e depois, beleza, seguiam sua vida, iam para casa e tudo mais. Mas eu senti que esse evento foi muito diferente porque eu vi que teve uma participação de muitos professores. Muitas pessoas que realmente queriam pegar inspirações e fazer alguma coisa diferente com a educação. Assim, foram dois dias onde muita gente mostrou coisas relacionadas à tecnologia e coisas relacionadas à tecnologia e educação. E eu fiquei, assim, realmente muito feliz como muitas escolas, muitos professores, muitas pessoas importantes na educação estavam lá compartilhando suas experiências e também querendo aprender com quem estava lá. Querendo ver o que as outras pessoas estão fazendo por aí. E foi uma oportunidade incrível para mostrar os Eletrobox pela primeira vez em uma feira. A gente nunca tinha experimentado a sensação de ter tanta gente utilizando os Eletrobox e tanta gente vendo os Eletrobox. Porque é uma coisa a gente ter desenvolvido isso e ter utilizado com os estudantes lá dentro do Light. Que é um público que a gente já conhece, pessoas que a gente já conhece, estudantes que estão lá o tempo todo. E ok, porque é muito legal a gente poder ter esse contato com esses estudantes para poder validar as nossas ideias e ver se está tudo funcionando. Mas ter tanta gente mexendo neles, ter tanta criança olhando, utilizando, gostando, brincando, é diferente. E foi muito legal, porque a gente experimentou os Eletrobox de uma forma diferente. Então a gente conseguiu passar em poucos minutos algum conhecimento de eletrônica para quem estava utilizando. Foi muito legal e a sensação que dava era que, tipo assim, nossa, a gente queria ter mais bloquinhos, sabe? A gente queria ter mais do que um kit só. Porque hoje a gente só tem um kit desenvolvido, a gente ainda não tem produção de verdade desses bloquinhos. A gente só conseguiu produzir esse primeiro kit. Então isso, assim, deu uma renovada, sabe? Para a gente chegar aqui de volta e botar força para desenvolver esse negócio logo e desenvolver mais bloquinhos e dar mais para mais pessoas brincarem com esse negócio. Foi também muito legal sentir como os professores estavam gostando e curtiram a ideia de ter os Eletrobox na sua sala de aula. E como eles se envolveram a ponto de relatar vários exemplos, assim, de como eles poderiam estar utilizando a eletrônica na sala de aula, no seu dia a dia mesmo. Tipo, na aula de geografia, na aula de artes, na aula de, sabe, o que quiser, sabe? A eletrônica, ela pode estar em todos os lugares. E eles foram dando essas ideias e a gente começou a perceber que, meu, os Eletrobox, eles podem estar em outras matérias a não ser uma aula específica de tecnologia. Fazer um momento na escola onde a aula de tecnologia não é só sobre aprender tecnologia, mas sobre o que dá para fazer com tecnologia. Então foi muito legal participar com toda a equipe do Light, do SESI Consciência. O Light também levou outros projetos que acontecem lá, projetos que vocês já conhecem bem de perto, como o Hope. O César e o Cassiano, os gêmeos cientistas da computação, eles também levaram os TCCs deles lá para mostrar para o pessoal. E o Eliezer levou a giringonça musical dele, que é, tipo, não sei nem como explicar com detalhes, mas é, tipo assim, uma roda que tem vários pininhos, e esses pininhos batem em pequenas teclas, que essas teclas tocam um xilofone. Tudo isso 100% desenvolvido por ele. O que é uma loucura, porque é um negócio muito grande, cheio de peças muito pequenas. E quando tu gira, tu consegue tocar uma música que tu mesmo programou. Então, às vezes, eu vejo aqui alguns comentários de vocês, aqui nos vídeos, dizendo que, ah, o que a gente está desenvolvendo é meio maluco, não sei o que, não sei de onde tira essas ideias. Mas, gente, olha só, é porque eu estou no meio de um monte de gente maluca que pensa de um jeito maluco e constrói coisas muito malucas. Então, é óbvio que a convivência com essas pessoas ia soltar alguns parafusos aqui. E a última notícia, a última coisa que aconteceu, tudo junto, tudo misturado com tudo isso, foi que os Eletroblocks passaram para a terceira fase da Hardz. Contextualizando para a galera que não está aí acompanhando muitos vídeos do canal, a Hardz é a primeira aceleradora de software e hardware aqui no Brasil. E a gente queria muito participar do programa de aceleração deles. Então, a gente inscreveu os Eletroblocks para a seleção desse programa de aceleração. Nós passamos pela primeira fase, onde a gente precisava contar para eles qual que era a nossa ideia, nosso projeto, em que estado que a empresa se encontrava e o que a gente estava desenvolvendo. Quando a gente passou dessa etapa, a gente foi para a segunda etapa, que foi muito difícil, que foi um dia onde a gente foi até a Hardz, até o prédio deles mesmo. E foi um dia onde a gente tinha que apresentar a nossa ideia para vários especialistas. Eles fizeram como se fosse um mapeamento de todas as áreas da empresa. Enfim, eu já nem sei mais quantas apresentações a gente fez naquele dia, mas uma das mais importantes, mais difíceis, é que a gente precisava fazer um pitch de 3 minutos para uma banca de investidores que estavam lá olhando para o nosso projeto. E foi um dia muito difícil, porque a gente se preparou muito para estar lá. E agora a gente vai para a terceira etapa, onde a gente vai passar 4 semanas. Eu sei que se vocês assistirem outros vídeos aqui no canal, eu falo de 7 semanas, mas por conta desse negócio das empresas terem que se deslocarem e ir trabalhar lá no prédio da Hardz, eles juntaram, condensaram todas as semanas em 4 semanas que a gente vai passar em Florianópolis, lá na sede da Hardz. Trabalhando com eles, conversando com eles, esse é um processo de pré-aceleração. E entrar de cabeça mesmo nesse negócio do mundo do empreendedorismo, que para ser sincera, eu ainda não conheço muito, porque eu sou novata nesse negócio aí, eu estou conhecendo ainda, que a gente está fazendo as eletroblocks e viver os eletroblocks, está muito massa, está muito legal, eu adoro isso, eu quero fazer isso para todos sempre. A gente tem muita ideia de muitos blocos diferentes que a gente quer lançar, então a gente precisa aprender como transformar isso num negócio. E não foi um negócio fácil, tinha muita gente lá com muitas ideias incríveis, sem brincadeira, gente, assim. No Hardz Day, quando a gente foi para lá para apresentar os eletroblocks, a gente conheceu muita gente com muita ideia incrível, com muitos negócios incríveis. Então saber que a gente foi selecionado e aprovado para a terceira etapa, é um negócio muito doido, porque, cara, a gente está no meio de muitas pessoas, estavam fazendo coisas incríveis e a gente também meio que foi considerado ali do mesmo grupinho, que também faz coisas incríveis. Então é muito legal ver que outras pessoas estão conhecendo os eletroblocks e estão acreditando nesse negócio tanto quanto a gente. Então é isso, essas foram as atualizações, muitas coisas aconteceram e muitas mais coisas que eu ainda nem posso contar, que também estão acontecendo aí em paralelo, mas como elas não aconteceram de fato, eu ainda não posso vir aqui compartilhar todas as experiências, porque eu ainda estou processando e sentindo essas experiências, sabe? Muita coisa legal está acontecendo e eu gosto muito de vir aqui compartilhar com vocês essas experiências do que eu estou descobrindo aí sobre o mundo. Então eu espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, deixem o like nesse vídeo, que isso ajudam muito aqui a comunidade do canal a crescer. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!